Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Clayton e estamos começando mais uma aula de matemática. Hoje o nosso tema será adição e subtração com números naturais. Primeiramente, vocês têm que saber que números naturais nada mais é do que aqueles números que vão do zero ao infinito, números sem vir, o número, por exemplo, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, por aí vai. Esses são os números naturais. Então vamos começar a nossa aula. Primeiramente vamos pela adição. E o que é adição? Usa-se a adição sempre que for necessário acrescentar ou reunir números naturais. O símbolo dele vai ser o símbolo de mais, a cruzinha. Aí vamos para esse exemplo aqui. Digamos que eu tenha um 167 mais 51. Quanto é que isso vai dar? É muito fácil. Primeiramente, antes de eu somar, eu preciso reunir o número bem certinho. Número de baixo de número. Unidade de baixo de unidade, dezena de baixo de dezena, centena de baixo de centena, tem que ser bem certinho. Por exemplo, os 7 e 1 são unidade, então um fica abaixo do outro. Os 6 e os 5. Os 6 têm valor de 60 e os 5 de 50, então são dezenas. Um fica debaixo do outro. E um fica isolado porque não tem um outro número dos 51, né? Então é assim que vai se organizar. Aí a gente começa a somar da direita para a esquerda. Vamos começar. 7 mais 1 dá o quê? 7 mais 1 dá 8. Então o resultado daqui, por enquanto, está sendo 8. Vamos para a segunda coluna. Na segunda coluna, 6 mais 5. 6 mais 5 dá 11. 11 eu coloco o 1, não posso colocar o 11 direto, e vai o 1 lá para cima. Chegou o 1, aí foi o 1 lá para cima, agora vamos para a outra soma. 1 com 1 que eu elevei, mais 1 dá 2. Então o resultado daqui vai ser 2. E ao final deu o quê? 218. Esse aqui foi o resultado da nossa primeira adição. Vamos parar um exemplo, agora em um problema. Problema com adição. Digamos que tenha esse problema aqui. Ellen comprou 15 reais de salgado, 8 de refrigerante, 14 de doces. Vendo quanto ela gasta só de besteira, né? Quanto ela gasta o ao todo? Para mim fazer isso, primeiramente eu vou ter que reunir todos os números. Aqui aparece o quê? Tem um 15 reais, tem um 8 reais, tem um 14 reais. Para ficar organizado é bom você reunir do maior para o menor. Eu reuni aqui 15 reais, os 14 reais e os 8 reais. Lembre-se sempre, número debaixo de número. Para ficar bem certinho para você não errar. Unidade debaixo de unidade, dezena debaixo de dezena. Aí vamos começar aqui pela direita. Quanto é 5 mais 4 dá 9. 9 mais 8 vai dar o quê? 17. Coloca o 7 e vai 1 lá para cima. 1 mais 1 dá 2. Com mais 1 que eu elevei vai dar o quê? Vai dar o quê? Vai dar o quê? Vai dar 3. Então, ao todo foram gastos 37 reais de besteira, né? Que a Ellen comprou. Esse é o nosso resultado. Vamos agora para a subtração. Subtração também é muito facinho, que nós utilizamos também no nosso dia a dia. Vamos lá, subtração. Usa-se sempre que for necessário diminuir ou tirar uma parte do total. O seu símbolo é aquele tracinho, né? O tracinho de menos. Como é que nós vamos organizar? Mesma coisa que nós organizamos lá na outra conta de mais, né? Nós vamos organizar aqui. Unidade debaixo de unidade. Dezena debaixo de dezena. Centena debaixo de centena. Sempre coloque o número maior em cima e o número menor embaixo. Viu? Sempre tem que ser assim, porque senão vai dar errado no caso da subtração. Então, vamos começar sempre da direita para a esquerda. Tem aqui 144, mas menos 53. Vai dar o quê? 4 menos 3 é 1. Vamos para o outro lado agora. Quanto é 2 menos 5? Não dá, né? Porque o 2 é menor do que o 5. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou ter que pedir emprestado para o 1. Então, se eu pedir emprestado para o 1, 1 vai se tornar 0. E o 1 que eu pedi emprestado vai vir para o 2. Aí, ele não vai se transformar em 3. Ele só vai se transformar em 12. Agora, 1 com 2 é 12. 12 menos 5 vai dar o quê? 7. Aí, aquele número lá da frente, ele não se transformou em 1? Em 0, né? 1 se transformou em 0. Então, 0 menos nada vai dar 0. Então, o meu total deu 71. 124 menos 53 dá 71. Muito fácil, fácil demais. Vamos para mais um exemplo. Ah, mas antes disso, vamos só saber aqui os nomes. O número que é maior, que sempre vai ficar em cima, ele a gente chama de minuendo. O número embaixo, ele vai ser o subtraindo. E o resultado, a gente também pode chamar de diferença. Sempre, lembre-se de uma coisa, o minuendo sempre tem que ser maior do que o subtraindo. Ou maior ou igual. Não coloque o número menor em cima, não. Sempre o número maior fica em cima. Viu? Só para você, uma dica para você não errar. Agora, vamos para um problema. Probleminhas com adição, com subtração, nesse caso. Digamos que o pai do Ronaldo comprou um carrinho de controle remoto para ele que custava R$82. Ele pagou com uma nota de R$100. Quanto ele receberá de troco? Para mim saber quanto ele receberá de troco, eu tenho que fazer o quê? R$100, que é o que ele pagou, menos o carro que custa R$82. Então, vamos montar a cotinha. Sempre o número maior em cima, o menor embaixo. Foi R$100 menos R$82. Vamos começar da direita para a esquerda. Primeiramente, você vai observar aqui que o 0 é menor do que o 2. Dá para mim fazer 0 menos 2? Não dá. Então, eu tenho que pedir emprestado para o número do lado. Então, eu vou pedir emprestado aqui. Vou transformar ele em 10, porque eu vou pedir emprestado para o 0. O 0 vai se tornar 9. Sempre vai se tornar 9. Só que você viu outro problema. Esse 0 ali, ele também era menor do que o 8, que está embaixo, não é? Você está observando, 0 é menor do que o 8. Então, eu também teria, antes de transformar ele em 9, eu teria também que pedir emprestado para o número do lado. Então, se eu for pedir emprestado para o número do lado, o 1 que estava do lado também vai se tornar 0. Então, lembre-se disso. Na subtração, sempre que o número de cima for menor do que o de baixo, você vai ter que pedir emprestado para o do lado, né? Que é para compensar isso. Agora que nós já pedimos emprestado para a área todos, vamos fazer a nossa continha. O 0 se transformou em 10, então, 10 menos 2 dá 8. Agora, vamos para o outro lado. O 9, que tinha pedido emprestado, né? Ficou 9 menos 8. 9 menos 8 é 1. E no outro lado, o 1 se transformou em 0, porque tinha emprestado para o 9, né? Então, 0 com nada dá o quê? 0. Então, essa foi a nossa continha. Deu R$18,00 de troco para o pai do Ronaldo, graças ao carrinho de controle remoto que ele comprou. Então, aqui vamos tirar a prova. Na subtração, você pode tirar a prova para saber se você errou ou acertou. Como é que eu tiro a prova? Me saber se eu errei ou acertei? É muito simples. Na subtração, você vai fazer o quê? Você vai pegar o subtraindo, que é o número de baixo, e somar com a diferença, que é o resultado. O resultado tem que dar igual ao minuendo, que é aquele número lá de cima. Se for menor ou maior do que o minuendo, você errou. Tem que ser igual. Então, no nosso caso aqui, o nosso subtraindo é 82, e a diferença deu 18. Para mim tirar a prova, eu tenho que somar os 2, né? Quanto é 2 mais 8 dá 10. 10 vai 1. 1 mais 8 dá 9. 9 mais 1 dá 10. Então, o nosso resultado deu 100. É igual ao minuendo? É. Então, a nossa prova aqui está dizendo que o nosso resultado está correto. Então, o resultado de 18 está correto. É assim que tirar a prova. Tira um print aqui da nossa tela para você estudar depois. E está corretíssimo. E essa foi a nossa aula de hoje. Muita saúde para vocês e tchau, tchau.